A Polícia Civil prendeu um alagoano acusado de estelionato, clonagem de cartões, falsificação de documentos e furtos. O Leandro Santiago está, nesse momento, na sede da Polícia Civil, em Jacarecica, e vai nos trazer mais detalhes e informações ao vivo sobre esse caso. Vamos saber, então, com o Leandro aqui. Leandro, como é que está essa situação da prisão? É mais um estelionatário que vai para a prisão, mas será que vai ficar durante quanto tempo, Leandro? Olha, nesse caso, deve ficar muito tempo, porque ele, no caso, já tem condenação pela Justiça Capixaba, mas ele já aprontou em vários estados do Brasil. É alagoano, mas tinha mandado de prisão da Justiça do Espírito Santo. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o delegado Igor Diego, que está aqui com a gente. Delegado, boa tarde, seja bem-vindo. A gente estava até comentando que ele é conhecido como rei da clonagem, mas tem vários crimes, né? Explica pra gente. Exatamente. Ele é um alagoano de 41 anos de idade que passou por diversos estados da federação praticando crimes de estelionato, falsificação de documentos, furtos. Enfim, é um indivíduo que é muito danoso para a sociedade. E ele, só no estado do Espírito Santo, já fez mais de 100 vítimas. Ele é conhecido no estado do Espírito Santo como o rei da clonagem. E o modo operando dele é o seguinte, ele consegue os dados das vítimas, insere esses dados no computador, e ele tem uma máquina de clonagem. Então, ele pega um cartão virgem, transfere os dados do computador para a máquina, passa o cartão virgem e passa a utilizar esse cartão virgem para realizar compras. Então, as vítimas espalhadas pelo país estão em casa e, de repente, são surpreendidas com as notificações de realizações de compras. E aí, essas compras estão sendo feitas por ele. Ele chegou a comprar diversos objetos, tênis de luxo, relógios de luxo. Ele se hospedava nos melhores hotéis das cidades, também morava em condomínios de alto padrão e frequentava festas e só em camarotes. Então, era um indivíduo que ostentava com o dinheiro do crime. Então, foi uma prisão muito importante, realizada pela equipe da Capturas da Draco, com a participação do delegado-geral, doutor Gustavo Xavier. E esse indivíduo já praticou crimes em vários estados com esse modo operando. Importante dizer que, aqui no estado de Alagoas, ele também responde por vários crimes. Ele responde por uma tentativa de homicídio praticada aqui no estado. Em outro momento, ele foi abordado com o seu veículo por uma viatura da polícia militar e ele fugiu e efetuou disparos contra a viatura, sendo abordado posteriormente e preso na ocasião. Também, aqui em Alagoas, ele responde por crime de furto. Ou seja, é um indivíduo que a profissão dele é cometer crimes. E, por essa razão, foi uma prisão tão importante. É uma prisão decorrente de mandado de prisão por condenação definitiva. É um mandado de prisão para que ele cumpra já a pena pelos crimes que cometeu no estado do Espírito Santo. Todos os outros processos continuam em andamento, onde ele vai ser também condenado para responder por todos eles. E, importante dizer que, no Brasil todo, ele tem cerca de 40 processos em seu nome. Ele fica aqui ou é encaminhado para a justiça do Espírito Santo? Bem, ele foi para a Draco para a realização dos procedimentos legais. Depois, vai ser encaminhado para o sistema prisional do estado de Alagoas e, posteriormente, será recambiado para o estado do Espírito Santo para que ele comece a pagar a sua pena lá. Agora, o que chama a atenção é que ele não abria mão do alto padrão de vida, né? Exatamente. Isso era a marca dele. Ele gostava de ter um padrão elevado de vida. E, diante dessa situação, o mandado de prisão chegou lá do estado do Espírito Santo e a sessão da Capturas realizou um trabalho de inteligência para levantamento da localização desse indivíduo. E, ontem, no final da tarde, nós realizamos a sua prisão aqui no bairro da Jatiuca, na cidade de Maceió. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. E a gente, pesquisando sobre essa pessoa, a gente descobriu que tem reportagem de sete, oito anos atrás dos nossos companheiros da imprensa Capixaba exatamente falando sobre essa pessoa. O tempo passou vivendo e não aprendendo, né, Wilson? Agora vai ficar na prisão. Volto com você.